A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Quase cinco milhões e oitocentos mil estudantes devem fazer as provas do exame nacional do ensino médio neste fim de semana. E mais segurança no Enem, lacres eletrônicos vão ser testados em malotes de provas para acompanhar os horários de abertura e fechamento dos pacotes. Cento e seis centros odontológicos vão ser credenciados em todo o país para atendimento especializado a pessoas com deficiência. Quinta-feira, primeiro de novembro de dois mil e doze. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláusia Gomes. Boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet. Acesse agora em www.ebcserviços sem o cedilha.ebc.com.br barra a voz do Brasil. Voz do Brasil. Estudantes de ensino médio de mais de mil e seiscentos municípios vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, neste fim de semana. O exame é usado por universidades e faculdades de todo o país, substituindo ou funcionando como uma das etapas de avaliação do vestibular. E a repórter Mária Knup visitou uma das escolas de Brasília para conferir a preparação dos estudantes às vésperas da prova. 5 milhões e 700 mil inscritos no Enem vão lotar 140 mil salas de aula em todo o país neste fim de semana. Isabela Fernandes, de 17 anos, é uma das candidatas. A estudante de Brasília defende que vale tudo para aprender mais, nem que seja no último minuto. Todo tempo que eu tiver livro, eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre que eu tiver oportunidade, não pago, mas vale a pena, né? É um sacrifício que vale a pena. O exame tem quatro provas objetivas com 45 questões cada e mais a redação. No sábado, primeiro dia, vão ser aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. O tempo é de quatro horas e meia. No domingo, o candidato vai ter cinco horas e meia para fazer as provas de português, redação e matemática. A aluna Ana Luíza Barbosa, de 17 anos, discorda da colega Isabela. Com esse ritmo intenso de prova, para ela, a palavra de ordem é descansar. Mas agora a gente tem que só relaxar, não se preocupar com esse dado, porque até porque já está chegando o dia, então o que a gente tinha para aprender, a gente veio vendo ao longo do ano. Este ano, a principal mudança do Enem está na prova de redação. O texto vai ser corrigido por dois professores de forma independente. Se houver diferença de mais de 20% na nota final entre as duas correções, a redação vai ser novamente analisada por um terceiro professor. Se a diferença continuar, o material vai ser submetido a uma banca examinadora. O professor de física André Brandão alerta, não dá para descuidar da alimentação no dia da prova. O kit pequeno é o básico. A gente brinca muito, você tem que ter proteína, carboidrato e água. Mas leva uma barra de cereais, um chocolate, uma água. Para fazer as provas, o candidato deve apresentar um documento de identificação original com foto. Cada participante deve ter em mãos caneta preta em material transparente. É proibido fazer prova de lápis, lapiseira e usar óculos escuros ou qualquer dispositivo eletrônico. É preciso também ficar atento para não se atrapalhar. No dia das provas, os portões de acesso vão ser abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados a uma da tarde. De Brasília, Mara Kenup. E para evitar fraudes no Enem, pela primeira vez, 10 mil malotes de provas vão ter lacres eletrônicos. O mecanismo vai permitir o acompanhamento do horário de abertura e fechamento dos pacotes e custou quase 4 milhões de reais. A expectativa é de que no ano que vem, 100 mil malotes usem esse lacre. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressalta que 566 mil pessoas vão trabalhar para garantir a segurança do exame. 3.400 itens que nós estamos monitorando para fazer o exame, desde a elaboração dos itens para a prova, a certificação de todos os itens que são pré-testados, todo o processo de impressão com toda a segurança, a distribuição dos malotes, a segurança para chegar aos locais de prova. Então é um processo bastante sofisticado. O cartão de acesso às provas está em www.enem.inep.gov.br. Outras dúvidas podem ser tiradas de graça no 0800-616161. Ainda falando de educação, Luciano, os recursos destinados a estudantes universitários de baixa renda, matriculados em instituições federais, quadruplicou nos últimos quatro anos. O valor investido passou de 126 milhões para 603 milhões de reais. O repasse foi feito por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Os recursos são aplicados, por exemplo, em moradia para os alunos, alimentação e transporte. Carolina Becker. Lázaro de Oliveira tem 26 anos e está no último ano de engenharia florestal na Universidade de Brasília. Ele veio de Senhor do Bom Fim, no interior da Bahia, para a capital em 2007, quando passou no vestibular. Mas a alegria de ver o nome na lista de aprovados logo deu lugar à preocupação com o dinheiro que ele teria de conseguir para se manter estudando. Vendo a família de quatro irmãos e até então ninguém tinha oportunidade de fazer uma universidade pública. E entre trabalhar e estudar era muito cansativo, mas graças a Deus consegui estudar bastante durante a noite no ensino médio e aí depois da sequência fazer cursinho, tentar me preparar para o vestibular. O estudante é um dos beneficiados do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que apoia a permanência de alunos de baixa renda em cursos de graduação das instituições federais. Os recursos do programa são repassados às universidades, que aplicam a verba em moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, apoio pedagógico e acesso dos estudantes com deficiência. Nos últimos cinco anos, o governo federal investiu mais de um bilhão de reais no programa. Entre 2008 e 2012, o valor destinado ao PNAES quadruplicou, passou de 126 milhões para 603 milhões de reais. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Amaro Lins, destaca que sem o PNAES, muitos alunos não conseguiriam se manter no curso. Através desse programa, eles podem se dedicar exclusivamente à universidade. No passado, nós tínhamos casos muito tristes, como estudantes que não tinham recurso para pagar uma passagem. Eles abandonavam o curso de estudantes que passavam o dia na universidade sem poder fazer sequer uma refeição. Para Lázaro, o auxílio de 465 reais por mês é essencial. Tudo é caro em Brasília, diferentemente das outras cidades. Então, sem essa ajuda da universidade, seria praticamente impossível a manutenção aqui na universidade. A seleção dos estudantes beneficiados com recursos do PNAES é feita com critérios estabelecidos por cada universidade federal. De Brasília, Carolina Becker. 7h08 no horário brasileiro de verão. Mais de 100 centros de especialidades odontológicas voltados para pessoas com deficiência vão ser credenciados em todo o Brasil. Além disso, Luciano, também foram liberados 7 milhões e 400 mil reais para a produção de próteses dentárias em laboratórios de 18 estados brasileiros. Até agosto, foram feitas cerca de 250 mil próteses, 64% da meta estabelecida para esse ano. O anúncio foi feito durante ampliação, a ampliação do programa Brasil Sorridente em Brasília. A expectativa é aumentar em até 260% o número de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, realizadas no Sistema Único de Saúde, SUS. Para isso, o governo federal vai aumentar o repasse de recursos de 123 mil para 319 mil reais por mês para o governo local. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, adianta que o número de centros de especialidades odontológicas, onde a população vai ser assistida, vai aumentar no Distrito Federal. O GDF passa a integrar agora o Brasil Sorridente. Teremos mais seis centros de especialidade odontológica, o CELS, onde pode ser feito tratamento de canal, ortodontia, que são os aparelhos, implante dentário. A saúde de Brasília passa a ser mais completa com a implantação do Brasil Sorridente, sobretudo nas unidades base de saúde, nos bairros, com as unidades móveis e com os centros de especialidades do CELS. Nesta quinta-feira, o ministro da saúde ainda anunciou a criação de 106 centros odontológicos especializados no atendimento de pessoas com deficiência em todo o país. A iniciativa faz parte do plano Viver Sem Limite, também do governo federal. Às vezes, uma criança, um adolescente, um adulto que tem deficiência mental, deficiência intelectual, alguns tipos de deficiência física, visual e auditiva, ele precisa de um tratamento especializado, a equipe mais preparada para cuidar, às vezes precisa de anestesia para o procedimento, e o Ministério da Saúde está especializando, qualificando os centros de especialidade para cuidar de pessoas com deficiência. E para atender as comunidades mais afastadas do Distrito Federal, que enfrentam dificuldade de acesso ao serviço odontológico, foi entregue também uma unidade odontológica móvel, que vai funcionar como consultório itinerante. Para mais informações sobre o programa Brasil Sorridente, acesse o site www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. A vitamina A, desde o mês de agosto, está sendo dada às crianças entre seis meses e cinco anos incompletos, em municípios incluídos no plano Brasil Sem Miséria. A ação começou a ser desenvolvida na região Nordeste e parte da região Norte. E a novidade é que a suplementação da vitamina A vai ser ampliada também para municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Na unidade de saúde de Girasol, no município de Cocalzinho de Goiás, oito funcionários foram treinados para implantar o programa de suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde. São eles que distribuem as doses para as crianças com idade entre seis meses e cinco anos incompletos. São gotinhas que ajudam a prevenir doenças. É o que explica a enfermeira do programa Saúde da Família, Alessandra Fleury. A vitamina A é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Sem essa vitamina A, a deficiência pode purificar os olhos, que é a visão, que se chama cegueira noturna, infecções repetitivas, como diarreia. Então nós precisamos desse complemento dessa vitamina A. Todas as crianças têm que ser suplementadas para não causar esses problemas. A distribuição de vitamina A faz parte do programa Brasil Carinhoso e começou a ser feita pelos municípios do Nordeste. Agora vai ser ampliada para o Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Segundo a coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, os profissionais de saúde já estão sendo treinados para que o programa chegue a essas regiões até o final do ano. O programa será expandido de 2.052 municípios para 3.034 municípios brasileiros. Isso significa atender aproximadamente 7,8 milhões de crianças na faixa etária de 6 meses a 59 meses. As crianças serão atendidas nas unidades básicas de saúde, tanto nas campanhas de vacinação como na rotina do atendimento na UBS. Para receber a vitamina A é simples, basta levar a criança a uma unidade básica de saúde e pedir a suplementação. Foi o que fez a dona de casa, Eliane da Silva Correia, de Cocalzinho de Goiás. Ela levou os dois filhos, Rafael, que tem 4 anos, e Vitor, de 2, para tomar as gotinhas. É importante pela saúde deles, né? Eles são meus ondinhos, né? São tudo para mim, tem que proteger. Em todo o país, 2.600.000 crianças já receberam a dose de vitamina A, com a colaboração de Mara Kenup, de Brasília, Thaisa Dias. O Bolsa Família completou 9 anos no mês de outubro. E o número de famílias pobres ou em situação de extrema pobreza atendidas pelo programa aumentou cerca de 5 vezes. Passou de 3.600.000 famílias para mais de 13 milhões. O balanço foi feito pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, hoje, no programa Bom Dia, Ministro. Os adultos do Bolsa Família trabalham, a grande maioria trabalha, e o emprego no Brasil cresceu exatamente nas regiões onde a gente tem mais Bolsa Família. Então, as pequenas cidades onde a gente tem mais Bolsa Família, no Nordeste, em meio à população pobre, são exatamente as cidades onde mais se gerou emprego. E, com isso, a gente consegue mostrar que o Bolsa Família não só não gerou efeito preguiça, como ele gerou um outro efeito ótimo para o país, que é ajudou na dinâmica nessas regiões, que eram regiões pobres. À medida que a população tem dinheiro, esse dinheiro é injetado direto na economia. Ele não fica viajando na mão de vários gestores, para o governador, para o governo do Estado, para o prefeito. Então, ele vai direto na conta da pessoa e a pessoa, com esse dinheiro, compra comida, compra remédio, compra roupa e ajuda a desenvolver a economia ali na sua região. Cláudia, você já pensou em poder planejar uma viagem toda pela internet, programando passeios, restaurantes, visitas a pontos turísticos? É exatamente isso que um aplicativo lançado pela Embratur faz. Com ele, o turista pode programar toda a sua viagem antes de sair de casa. Ricardo Carandina. O Trip Planner é uma ferramenta virtual. Com ele, quem faz viagens no Brasil pode escolher hotéis e restaurantes antes de sair de casa. Pode ainda conhecer atrações turísticas para planejar os passeios que vai fazer. O viajante informa onde está e para onde quer ir e vê as avaliações feitas por outros turistas sobre os lugares. Também é possível conhecer pacotes de viagens e a lista dos melhores serviços oferecidos ao turista no destino escolhido. Todo mundo pode usar a ferramenta, mas o foco principal é o público de outros países. De cada três estrangeiros que visitam o Brasil, um organiza a viagem pela internet. E com o Trip Planner, a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, quer que mais visitantes de fora venham para cá. O presidente da entidade explica por que o turista estrangeiro é importante para o Brasil. Hoje, esse segmento de turismo online vai movimentar mais de 300 bilhões de dólares por ano. Nós temos uma presença hoje em torno de 2%. E é possível, mediante ações como essa, criativas, imaginativas, usando intensamente a tecnologia, podermos aumentar a presença brasileira nesse segmento. Todas as empresas que aparecem no portal estão no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo que lista as companhias em situação regular. O acesso à ferramenta é pelo Facebook, no endereço www.facebook.com.br Uma associação de artesãos, uma cooperativa de reciclagem, um banco local. Iniciativas, Glaucia, de economia solidária, que geram renda e promovem o desenvolvimento das comunidades. E até dia 11 de novembro, organizações sem fins lucrativos podem enviar ao Ministério do Trabalho e Emprego propostas que apoiam essas iniciativas. Ao todo, vão ser investidos 24 milhões de reais. Para apoiar os novos negócios de economia solidária que surgem no país, existem as incubadoras de empresas. Muitas delas estão ligadas a instituições de ensino superior. No Paraná, por exemplo, a Universidade Estadual de Ponta Grossa criou, em 2005, a incubadora de empreendimentos solidários, IESOL. A ideia é contribuir para a formação e consolidação de empresas populares, usando para isso a estrutura e os profissionais que a Universidade oferece. É o que conta o Supervisor de Projetos da IESOL, Alnari Nunes Rocha Filho. A gente trabalha desde a questão do suporte técnico, das questões administrativas e autogestão, até mesmo a parte jurídica. Então, a Universidade tem essa capacidade de ter gente de todos os saberes, professores, alunos, funcionários, que podem dar esse apoio enquanto esse grupo está se organizando. Iniciativas como a da IESOL, que promovem o fortalecimento de empreendimentos solidários, podem participar de uma chamada pública. As propostas podem ser enviadas até o dia 11 de novembro, e, ao todo, 24 milhões de reais serão distribuídos para trabalhos de abrangência territorial, estadual, regional e nacional. O valor repassado aos projetos varia de um milhão a quatro milhões de reais. De acordo com o Coordenador-Geral de Finanças Solidárias do Ministério do Trabalho e Emprego, Haroldo Mendonça, as iniciativas contempladas vão receber um suporte do Ministério. A intenção é que possamos construir toda a atividade em conjunto. E isso significa discutir, ajustar os planos de trabalho, ajustar as metodologias, acertar as estratégias de apoio ao público-alvo que vai ser estabelecido, e, com isso, alcançar o objetivo proposto na chamada pública, que é o apoio aos empreendimentos por meio da organização de redes de colaboração solidária. Podem participar da chamada pública organizações sem fins lucrativos, que apoiam iniciativas de economia solidária, com, no mínimo, três anos de atividades e habilitadas no SICONVE, que é o portal de convênios do Governo Federal. Todas as informações estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O endereço é o www.mte.gov.br. De Brasília, Patrícia Escarpim. 7h19, no horário brasileiro de verão. O Governo Federal ofereceu ajuda ao Estado de São Paulo para combater os problemas de segurança pública que o Estado vem enfrentando nos últimos dias. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff ligou para o governador Geraldo Alckmin hoje à tarde e disse que o Governo Federal está à disposição para ajudar no combate à violência em São Paulo. Uma reunião para discutir o assunto está marcada para a semana que vem. Estados e municípios interessados em receber recursos para incentivar a igualdade racial têm até dezembro para enviar projetos para a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI. A meta é adaptar as políticas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação racial à realidade de cada brasileiro, ou melhor, de cada Estado brasileiro. Mais detalhes na entrevista feita pela jornalista Ana Gabriela Salles com o assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Marcos William Freitas. Qual o objetivo da CEPI com o financiamento desses projetos? Dá início ao processo de implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial. É um sistema que nós estamos hoje fazendo a construção dele, participando do processo de regulamentação, criando a regulamentação do sistema. E essa etapa de contemplar Estados com parcerias é uma etapa inicial desse sistema. E quem pode participar? Que tipo de projeto pode ser contemplado? Nessa etapa, que é a segunda etapa, é uma segunda videoconferência, todos os Estados podem participar e também municípios que abriguem mais de 500 mil habitantes. Como nós tivemos uma primeira etapa que contemplou 11 Estados, então agora nós esperamos dar maior prioridade aos Estados que não foram contemplados na primeira etapa. Mas, na verdade, todos poderão participar. Agora, que tipo de ação deve estar prevista nesses projetos? Na videoconferência que foi realizada pela CEPIR com todos esses Estados, foi apresentado um rol de algumas ações consideradas prioritárias pela CEPIR. Exemplo, estruturação dos órgãos de promoção da igualdade racial em âmbito local, estadual e municipal. Realização de conferências estaduais e municipais. Apoio a iniciativas da sociedade civil que os Estados queiram fazer. Então, esses são alguns exemplos que a CEPIR considera prioritário para implementar o sistema. Quanto de recurso a CEPIR já destinou para esses 11 projetos contemplados? Esses 11 projetos que foram contemplados no início do ano, a CEPIR já destinou cerca de 4 milhões de reais, 3 milhões e 800 e pouco. E agora nós temos também mais recursos, tanto em 2013 quanto em 2014, porque são convênios muitas vezes plurianuais. Ouvimos a entrevista do assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Marcos William Freitas. 25 técnicos da FUNAI vão ser capacitados para difundir entre os índios programas da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Entre eles está o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A gerente de produtos da sociobiodiversidade da CONAB, Ianely Loureiro, explica como a produção de alimentos feita pelos índios pode beneficiar a comunidade. O excedente da produção, os indígenas entregam para creches, asilos. Então eles podem, os indígenas, entregar esse excedente de produção na própria escola indígena da aldeia. E o governo paga por esse processo. No ano passado, cerca de 750 famílias indígenas participaram do PAA. As empresas brasileiras têm mais dois meses para começarem a usar o novo termo de rescisão dos contratos de trabalho. O prazo para trocar o formulário antigo, que terminava ontem, foi prorrogado até o dia 31 de janeiro de 2013. A partir de 1º de fevereiro, apenas o novo termo será aceito quando o trabalhador fizer a requisição do seguro-desemprego e do FGTS. Amanhã é feriado e quem vai pegar a estrada para prolongar o fim de semana, sabe que deve revisar o veículo, checar os documentos e redobrar o cuidado. Para aumentar a segurança dos viajantes, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora de hoje uma operação para intensificar a fiscalização nas rodovias até a meia-noite de domingo. E quem escolheu ir de avião também vai contar com um plano especial da Infraero. Nos aeroportos, vai ter reforço das equipes operacionais de segurança e de limpeza. Os terminais também passaram por procedimentos preventivos, como a manutenção de pontes de embarque, elevadores e esteiras, por exemplo. As ações são para garantir que o aumento do fluxo de passageiros não cause transtornos aos viajantes. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Quase 5 milhões e 800 mil estudantes devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste fim de semana. E mais segurança no Enem. Lacres eletrônicos vão ser testados em malotes de provas para acompanhar os horários de abertura e fechamento dos pacotes. 106 centros odontológicos vão ser credenciados em todo o país para atendimento especializado a pessoas com deficiência. Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com barra Voz do Brasil. Como amanhã é feriado de finados, voltamos na segunda-feira. Boa noite. Fique com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Gosto do Brasil. Fique com as notícias 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 do Brasil. Obrigado.